Aí galera, galera do YouTube, eu sei vocês que tem o Kawai aí, lá no Kawai tá aparecendo uns e outros babacas falando que o açaí tem gosto de terra, tá ligado? Mano, se tu não gosta de açaí, o problema é teu, tá ligado? Mas não abre tua boca pra falar merda não, tá ligado? Diz que o açaí só é bom com banana, com leite moça, com leite condensado, mano, tu que toma desse jeito, mano, tá ligado? Porque aqui no Pará, mano, açaí que eu conheço, mano, a gente toma com peixe frito, peixe assado, com chebeco, com mortandela, com charque, com pochol, tá ligado, mano? Aí o cara vem, não sei nem da onde saiu o cara, o cara vem dizer que açaí tem gosto, mano, tu é fresco, mano, tu sai dessa, mano, se tu não gosta do açaí, não critica, tá ligado? Tu já viu algum paraense criticando as coisas daí de onde tu mora, de qualquer canto? Claro que não, mano, tá ligado? Mano, tu nunca nem tomou um açaí gostoso que aqui no Pará tem, mano, tá ligado? Aí tu abre a boca pra falar que açaí tem gosto de terra, sai dessa, mano, te puxa. Tá nessa tudo, né?